Fala, amigos! Volto novamente aqui com mais um vídeo com Toy of Fantasy. Estamos aqui para mais uma presinha e dessa vez vamos continuar outro vídeo, né? Eu estou seguindo aqui, eu terminei de fazer um vídeo e agora eu vou fazer outro em outro lugar. Estamos aqui com uma torrinha, né? Vamos abrir novamente núcleos da Tiros aqui e papufo, rapaz. Vamos abrir núcleos dourados aqui junto com os roxos e do blá 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 do blá blá blá. E vamos ver o que vai dar, como vocês podem ver no título. Vamos vir aqui no Shopping, vamos ver aqui em alta. Eu vou, acho que eu vou comprar essas paradinhas aqui. Vamos ver, dá para comprar 46 mil, acho que eu vou comprar, hein? Vou tentar a sorte sim, vamos abrir núcleos vermelhos, comprei, já zerou, caraca, que lástima, hein? Dá de chorar agora. Agora já foi, eu quero anem esses rapazes. Armas. Opa, não, pedidos. Vamos fazer um pedidozinho aqui, tranquilinho, tranquilinho. Seleção de cinza. Ah, temos 10 coisinhas de tiros aqui de chips, de matrizes. Eu vou, vamos já dar um, vamos abrir aqui nessas matrizes, já estamos aqui, né? Vamos ver o que a gente vai ganhar, se vamos ganhar alguma boa. Matrizinha. Manda umas roxinhas para nós aí, umas lendarinhas. De preferência lendária esse pá, não? Ah, não estou nem aí, estou nem aí. Pula também, vai garantir uma boa, pelo menos uma boa, Gui, manda uma boa aí para nós. É, queria uma lendária para nós. Uma lendária, manda aí. É, mandou uma SR. 11 coisinha, escolha da arma Renascimento das cinzas Vamos abrir agora, é hora do momento Hora da verdade Esse daqui vai dar pra nós bom, hein Esse aqui é bom Esse aqui vai dar coisas legais Não Não, pilantra Eu pilantrinha, tá pilantrando com nós se não mandar, né É um absurdo, rapaz Pode não fazer isso com nós, não Abrimos tanta coisa Já não quer mandar uma Nemesis Uma Nemesis Opa, ah não, tá susto desse jeito não Jogo pilantra da poxa Que susto, eu achei que era Nemesis ali Tá louco É, infelizmente não Eu pedi 10 Opa, não é possível conectar o servidor Continuar tentando, ué, continuar, ué Caiu já, caiu abrindo pacote, tá vendo o que acontece Um gamezinho Tá louco, rapaz Não é possível Opa, o que aconteceu, rapaz, aqui Um banido de abrir tanto pacote Porque eu abri seguidamente daqueles outros Banido Hack de abrir pacote Mentira, só que não Ai, meu Deus, cara O jogo troll, viu Só porque eu falei O jogo trollzinho aí, ó Voltamos De conexão Como assim, cara? Primeira vez que aconteceu isso em vídeo Primeira vez Nunca aconteceu isso de perder conexão Geralmente Ah, temos mais 30 aqui Devia começar com a dourada, né Mas enfim Vamos começar com a Nemesis mesmo Que eu sei que eu vou pegar agora É, rapaz Que legal Que emocionante Fico até felizinho Quando vem essas armas aqui Tudo Tudo azulzinha Olha só Que emoção Opa Ah, não O boneca do capiroto Viu Pra repetir Filha da éguinha Pocotó Filha de uma mãe Rapaz Agora Vai catar o coquinho Eu pedi mais 10 Opa Agora eu vi alguma coisa ali Fiscando bom Fiscou bom Coisa lendária pra nós Coisa lendária pra nós Eu vi ali, hein Ah, tá Vai, lindo Ah, joguinho Joguinho bom Joguinho sensacional Emocionante Da hora Felizinho Felizinho Alex sorridente Tem que não tem dente Falar pra vocês, viu Bem fácil pegar, viu Muito bom mesmo Tô até emocionado agora Já desacreditei Já É assim mesmo Perdi as minhas esperanças Já Todas as esperanças Foi pro brejo Opa Ah Tinha que ser, né Pepe e Nenê Tinha que ser As esperanças Já era Vamos pro beleleu Vamos pro beleleu É, já sabia Já Esperava Contava com essa proeza Mesmo aqui E agora acabou É, eu esperava Por isso Viu, jogo Muito obrigado Pela Nemesis Gostei bastante Falta só 30 aqui Pra garantir um Ah, mas enfim Reconstrução Tem nada aqui Vamos ver aqui Vamos pro Roxinho agora Agora o jogo Vai compensar Agora aqui, né Vai compensar Pelos roxos Pular tudo É, jogo O gamezinho Dá alguma coisa Pra nós aí O games Games Dá alguma coisa Pra nós aí Por favor Na eco Ai, ai Que belezinha 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 Dan, darim Dan, dan, dan Dan, dan, dan Dan, dan, dan Vocês já torcendo aí Pra me perder, né Tô vendo aí mesmo Só que não É Rapaz Juntei tanto Pra ganhar Dois personagens Um garantido Só que lástima, hein Juntei tanto Com a esperança De vir Coisas boas De vir Todos os personagens Do mundo Por aí Parece que não é O caso, hein Parece que Dançamos Feliz Felizinho Felizinho Alegria Sorridentezinho Aí Olha só Que emoção Não vai vir Nenhum Cara De sempre Pelo menos Umzinho Lendário Mais pra nós Eco É só Eco, rapaz É só Eco Eco pra mim É É No CS Rapaz Tá louco Caraca Borracha Mano Ah não Cara Tô ficando Sem paciência Já Pula Pula Ah tá Quantos Gastamos Já Caraca Já foi quase Dozendo Vai tudo Agora Rapaz Vai Tudo Então Moxa Tô vendo Que não Compensa Juntar Já Estamos Vendo Aqui É Mesmo Que Nada Juntar 0,3% Também Só Tem que ser Assim Mesmo É da última vez Velho Agora Não tá Vindo Nada Pelo menos A Samy Repetida Pelo menos Outra Que eu não Tenho Games Manda pra Nós Até o Fim O Filho De Uma Elvinha Pocotó Ah Ficaram Eu Estou Ficando Nervoso É Vou Esperar Nada Desses Roxos Aqui Não E Acabou Nossa Que Incrível Viu Vamos Aqui Um Por Um Agora Vendi Um Por Um Assim Nossa Incrível Negócio Incrível Caraca Borracha Nossa Muito Bom Sensacional Olha Só É Cara Fica Até Mudinho Aqui Até Caladinho A gente Tem que Ficar De boca Fechadinha Porque Tá Sensacional O negócio Aqui Ganhando Muitas Coisas Estamos Ganhando Muitas Coisas Aqui Olha Só Só O Enterraro Só Que Não Só O Enterraro Só Que Não Ai Meu Deus Cara Não Faz Comigo Aí Agora Veio Veio Agora Acabou Ai Finalmente Já Tava De saco Cheio Que Aqui Não Vinha Nada Que Preste Desse 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 Roxo Ainda bem Que eu Gastei Agora Eu sei Que ele Não Vem Nada Mesmo Esse Pilantrinho Desse Roxo Enfim Temos Aqui 55 Desse Vamos Abrir Os 55 Pacotes Núcleos Dourado Um Por Um Esse Aqui É Tensão Total Bicho Ai Eu to De saco Cheio Dessas Ecos Desses Boneco Pilantra Repetitivo Pelo Amor De Deus Ai Não Faz Isso Comigo Não Game Faz Comigo Não Opa Ah De Novo Cara Ah Não De Novo Ah Por que Isso Por que Isso 3 Já 3 Sam Eu Já Peguei 2 Repetidas Tirei Tirei Zero Absoluto Aí Das Humildade Dada Pelo Menos Né Opa Cara Tô Quase Na Moralzinha Ai Meu Deus Cara Que Lástima Tanto Pacote Mais De 100 Pelo Menos Pra Vim Sei lá Pelo Menos Num pacote Mesmo Assim Normal Sem ser Repetido É o que Eu não Tenho Né Qualquer Um Eu tô Aceitando Só Hoje Mas Essa Pepe Nenê Aí Pelo Amor De Deus Eu Duas Coisa Agora Vem Agora Vem Um Que Eu Não Tenho Manda Nós Pra Nós Jogo Manda Pelo Amor De Deus Manda Jogo Agora Agora Carai Borracha Mano Que Legal Que Emocionante Fico Até Felizinho Com Um Negócio Desse Isso Muito Bom Muitos Arquinhos Azul Pra Felicidade Nossa Agora Vem O SR Aí Ó Muito Bom É Sensacional Acho Que É O Último Agora Nem Feio Já Perdi As Contas Já Tô Com Mentira Mas Enfim Aí Né Assim Tem Sorte Uma Hora Tem Sorte Outra Hora Não É Que A 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 Agora Vem Agora Vem Essa É Hora Da Verdade Vem Nada Tem Que Vem Sensacional Sem Palavras Sem Palavras Veio A Eco Muito Bom Mesmo Até Felizinho Fica Até Felizinho Nossa Que Incrível Olha Só Pula Já Pula Já Ai Caraca Borracha Mano Vocês Estão Dando Azar Também Sem Nem Para Dar Uma Sortezinha Para Nós Aqui Tô Brincando E Agora Nada Acabou Acabou Não Abrimos Para Caraca Está Louco E o Lendário Está Igual O Roxo Agora Acabou E Eu Poderia Comprar Do Lendário Para Poder Completar O Outro Mas Estamos Quase Completando Também O Outro Para Ganhar Um Garantido Mas Enfim Aí Não É Abrimos Caixa Ganhamos Uma Repetida Apenas Nesse Daqui Deu Ruim Hein Que Desgrama Rapaz Que Desgranhinha Enfim Temos Mais Nada Para Abri Ah Tá Deixa Eu Ver Aqui Na Loja Armas Ah Não Aqui Mesmo Pedidos Loja De Armas Temos Aqui Para Nós Comprarmos Aqui Já Temos Aqui Né Comprar A Estrelinha Estrelinha Para A gente Completar A Estrelinha Para Upar Nossas Armas Né Para Nível Maior Mas Enfim Esse Foi O Vídeo Rapaz Se Repetida 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 Aqui O Pedido Especial Blah Blah Armas Tem Como A gente Aprimorar Usar Estrelinha Aqui O Pau Um Pouco Mais As Estrelas Enfim Seu Vídeo Não Vamos Tá Mexendo Nessa Aqui Agora Fazer End Off Essas Paralinha Louca Se